Oi gente, aqui é a Lari E hoje eu vim gravar mais um Lari Responde pra vocês E eu não sei mais a ordem, então eu não sei em qual Lari Responde estamos Aconteceu que mês passado eu não consegui gravar nenhum Por motivos de muita novidade E o Lari Responde ele não tem época pra ser postado, digamos Ele não tem pressa, então eu acabei empurrando, empurrando, empurrando Mas aqui estamos O Lari Responde é o vídeo que eu mando beijinhos pra vocês Pra todo mundo que me pede Então pelo atraso, gente, tem muito beijinho pra mandar mesmo Se tu pedir um beijinho, então aguarda até o final do vídeo Que lá, no final do vídeo, vão estar todos beijinhos pra vocês E se vocês querem também, comentem aqui embaixo Que vocês querem beijinho e no próximo eu mando pra vocês Lembrando que pra me fazer pergunta Pro Lari Responde, quem tem o Facebook Melhor, que poste lá na minha fanpage Do canal a pergunta Tem um tópico fixado lá no início da página É só escrever a pergunta por lá Mas quem por acaso não tiver Facebook e quiser avisar nos comentários Aqui embaixo, que é uma pergunta pro Lari Responde Eu copio e colo lá que não tem problema também E avisando, gente, que eu sempre respondo em ordem cronológica Quem mandou primeiro a pergunta, eu respondo antes E tem umas perguntas bem antigas que eu não consegui responder ainda Se não tô respondendo a tua ainda É porque eu ainda não consegui chegar lá Mas uma hora eu chego, não se preocupe Se vocês não tão recebendo notificações dos meus vídeos, gente Apertem no sininho aqui embaixo E também me sigam lá no Instagram e no Twitter Que lá eu sempre atualizo com todos os vídeos Bem na hora que eu posto Então vocês não vão perder nada E lá na fanpage eu também sempre publico vídeo Então quem puder também curte lá a fanpage Que lá tem tudo O Twitter e o Instagram são o mesmo Que é arroba fora da caixa Lari Então vamos lá para as perguntas Aproveita e já dá o like no vídeo E se não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho Primeira pergunta da minha irmã, Luizy Ela disse pra eu dizer uma listinha de lugares que eu quero visitar A minha listinha de lugares que eu quero visitar Ela aumenta todo ano Basicamente isso Não vou dizer nem todo ano, ela aumenta todo mês Porque é muito lugar lindo nesse mundo Então eu separei 10 lugares que eu quero visitar Que são os lugares que eu mais quero visitar E vou falar aqui pra vocês Peru, México, Argentina Apesar de eu já ter ido pra Argentina Tem Barilote ou Patagônia Que eu não fui, eu quero ir Islândia, Egito, Turquia Mais especificamente lá na Capadócio Nova Zelândia, Grécia, Itália E Espanha, também mais especificamente Barcelona Esses são os lugares que eu mais quero visitar Assim, logo E são os meus lugares preferidos Pergunta 2 Helena Oliveira perguntou Qual personagem que eu gostaria de interpretar nos filmes de Harry Potter Eu acho que eu gostaria mais de interpretar a Luna Porque ela é bem louquinha, diferentona Ela tem um jeito mais quietinho, fofinho Eu acho que seria mais fácil pra mim Mas eu não poderia interpretar ninguém Porque eu sou realmente péssima com atuação João Otávio perguntou O que eu acho das fanfics de Harry Potter E eu vou ser sincera com vocês Que eu nunca li uma fanfic na vida Na real, assim, não que eu tenha preconceito nem nada Eu tenho curiosidade de saber como que é escrita uma fanfic Que vê a imaginação aonde chega, né, das pessoas Mas eu tenho tanta coisa pra ler E tanta coisa pra fazer Que eu não consigo nem ler as histórias originais O quanto eu gostaria Então o fanfic realmente tá lá atrás da lista Um dia, quem sabe Eu tenha tempo pra isso Mas por enquanto, nem cogito A pergunta número 4 é do Robert Carvalho E é Qual é a minha atração preferida de Orlando? A primeira vez que eu fui A minha atração preferida foi a do Castelo Que é Forbidden Journey Mas nessa segunda vez não foi mais Foi o outro simulador também do Parque do Harry Que é Escape of Gringotts Que mistura também meio que uma montanha russa Aquele carrinho que desce lá nos cofres E eu achei muito mais legal dessa vez Não sei porquê Mas preferi ainda do que a outra Então agora é essa aqui Lembrando que as duas são simuladores Com certeza são as melhores de Orlando inteira São muito modernas e muito incríveis O Lucas Ken me perguntou se eu tô jogando Pokémon GO E se sim, que nível que eu tô? Eu baixei Pokémon GO e eu joguei Tipo, capturei um Pokémon que tava na minha cama E depois eu vi que não era pra mim Daí eu nunca mais joguei Por quê? Porque aqui em Porto Alegre, gente Tá um nível de violência tão grande Que eu tenho medo de atender o telefone na rua De pegar o telefone na mão na rua Então a chance de eu caçar Pokémons na rua Com meu celular na mão era zero Então realmente não rolou Eu nunca ia conseguir passar Porque eu não ia capturar Pokémon o suficiente Então eu já desisti de início Mesmo amando Pokémon muito A Daniele Silva pediu pra fazer um vídeo Sobre como foi tirar o visto No consulado americano Mas eu não tenho como colocar esse vídeo Tão cedo no canal Porque o cronograma tá bem lotadão mesmo Então eu resolvi resumir um pouquinho aqui Como foi? Eu moro em Porto Alegre Então eu tive que ir pra São Paulo Pra fazer aquela etapa da entrevista Porque aqui não tem consulado americano com essa etapa Que é uma merdinha porque acaba gastando mais dinheiro Mas é a vida E pra preencher todos aqueles documentos Que tem que levar e tal Eu fiz sozinha com os meus amigos Que também iam viajar Um ajudando o outro Tentando entender E pesquisando na internet Tem gente que paga pessoas Pra fazer isso Porque tem termos estranhos É tudo em inglês e tal Mas não é um bicho de sete cabeças A gente fez sozinho Depois eu fiz 100% sozinho O visto pra minha mãe também Deu tudo tranquilo E lá em São Paulo eu fui aceita de primeira Mas eu tive um pequeno problema Que não podia entrar com nada de metal lá dentro Eu sabia disso E deixei o celular na casa da tia da minha amiga Que a gente tava lá Só que tinha uma porcaria de um fone de ouvido Na minha mochila Que eu nem sabia que tava lá Ele tava num bolso escondido lá no fundo E ele diz que não pode entrar com cinto Com relógio, com fone, não sei o que Eu, tá, tudo bem Deixei meu celular em casa Minha mochila tá tranquila Entrei Só que quando a gente chegou lá no raio X Que eles passam a mochila no detector de metais Aqueles Apareceu um fone E eu tava foda-se Põe o fone fora E depois eu compro outro de 16 reais Não tem problema E o cara falou Não, tu vai ter que entrar na fila tudo de novo Mas como assim? Só tô aí fora, não tem problema Não Tu vai ter que colocar no lixo que tá lá fora E tu vai ter que entrar na fila de novo Então eu quis matar o cara E a minha amiga quis me matar Foi assim, um ciclo de matações Porque não custava nada O cara pisava no fone E espatifava ele se fosse possível E o cara disse que não Então a primeira fila que tinha sido tranquila Que não demorou muito A gente teve que voltar e fazer tudo de novo Sendo que nessa segunda fila Já tava bem mais movimentado E tinha sol batendo na nossa cabeça Então foi uma merda Mas Na hora da entrevista Deu tudo certo O cara que eu peguei pra me entrevistar Ele era meio mal-humorado Mas ele não implicou com nada Fez umas perguntas básicas E já liberou Ele perguntou com quem que eu ia Quanto tempo eu ia ficar Pra onde eu ia Se eu ia pra turismo Ou pra negócios Se eu tinha emprego fixo aqui Se eu tinha estudos Com quem eu morava Quem que ia pagar viagem Fez assim um monte de perguntas desse tipo E como eu tinha bastante vínculo com o Brasil Menos chances eu tinha de querer ir lá Pra ficar ilegal, né Então o cara deixou de boa O importante é sempre levar uma pasta Com todos os documentos possíveis da vida Pra não dar problema Eles podem pedir ou não pra ver Então é bom sempre estar preparado E tentar mostrar todos os teus vínculos Com o Brasil E que tu não tem intenção De ir pros Estados Unidos Pra ficar ilegal Mas deu tudo tranquilo Logo a gente foi E é isso aí A pergunta número 7 É do Heitor Gouveia Ele queria saber Como foi que eu comecei a ter Funko Pops Eu tava passeando na FNAC Lá do Barra Shopping Sul Aqui em Porto Alegre E vi o Funko Pops Pela primeira vez na minha vida E me apaixonei assim ó Perdidamente Isso faz quase 4 anos já Daí eu comprei um Michael Jackson pra mim Que era das opções que tinham lá É a opção que eu tinha gostado E eu amo Michael Jackson Então foi meu primeiro Funko Pops Logo depois já tinha outro Michael Jackson Em promoção por 30 reais Gente É muito barato Daí eu já comprei outro Michael Jackson Então eu tenho dois Michael Jackson Que foram os meus primeiros Logo depois já comprei dos Beatles Lá na FNAC mesmo E daí eu nunca mais parei Descobri que podia comprar pela internet Daí meu mundo caiu Beijos para Maria Helena Paulo Matheus Nanda Miller Ana Araújo Pedro Silva Lucas Franchini Que tá sempre lá no Insta Pra Maria Eduarda Pro Caio Leonardo Também sempre comentando aqui Pra Cris Pra Maria Isabel Pra Duda M Pra Isa Lins Pro Lipe Tim Que também tá sempre comentando aqui Pra Ana Elis Mansilha Pro Rair Reires Pro Alex Nielsen Pro João Augusto Pereira Pro Paulo Matheus Pro Mano Games Pro Brian Campelo Pra Júlia Junqueira Pra Suelen Luciene Pra Júlia Grassi Pro Lorenzo Rocha Pro Elias Carneiro Pra Minnie Potter também Sempre comentando aqui Pra Kawane Melo Pra Natasha Araújo Pro Marcos Juan Pro Cauê Pra Pathy E pro Baby dela Que tá pra nascer em Março Então que dê tudo certo pra vocês Pra Laura Pra Júlia E pro canal Página 394 Bom gente Esses foram os mil beijos Deste vídeo Não esqueçam que se vocês quiserem Beijo no próximo Lá Responde É só pedir aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Das respostas Deixem o like aqui Que me ajuda muito Me sigam lá no Instagram Que é o arroba Fora da Cachellari Se quiserem deixar as perguntas É lá na fanpage do canal Muito obrigada por estarem sempre comigo Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau